Preciso desse teu amor, ai amor, mas como preciso Não posso mais viver, sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo Me espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo Onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, me diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja onde for seu mundo, se você me leva eu vou Tô, 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 tô